O que é que faz o jogo? O Sporting tem ainda outro problema, Lietza não pode jogar, cumpre de castigo, foi punido com o terceiro cartão amarelo na prova, uma baixa de vulto, é só o melhor marcador do Sporting. Vamos então à equipa escolhida por José Pesseiro, Ricardo é o guarda-redes, depois defesa com Rogério, Beto, Volga e Rui Jorge. No make-up, Roquenbach, Carlos Martins, João Moutinho e Dualá na frente de Sapinto e Nicolai. De destacarmos regressos à equipa de Dualá e Nicolai, o Camarones ganhou uma excelente reputação em eliminatória anterior com o Middlesbrough, deixou muito boa gente impressionada em Inglaterra e portanto amarecer hoje a confiança por parte de José Pesseiro, que reforça o ataque ainda com o Nicolai. Quanto ao Newcastle, a equipa vai atuar com Shea Given, recuperado é o titular, depois defesa com Carr, Titus Brandles, Steven Taylor e Baba Yaro. O meio-campo com Germain Genas, Fayet, Lee Boyer e Charles Nzogbia. Na frente devem atuar Kiran Dair no apoio a Alentir. Deverá ser este o esquema de Grim Sonas, o técnico do Newcastle, que chega até Lisboa com uma vantagem de uma bola a zero. O árbitro deste encontro é o sueco Peter Fjordfeld. Vamos já para a reportagem, o Pedro Martins está junto ao relevado, confirma-se lutação esgotada, Pedro? Não, não se confirma, Alexandre, fica distante dessa lutação esgotada, capacidade para este Sporting Newcastle, capacidade em termos de adeptos, mas mesmo assim estarão muito perto dos 40 mil. Entre os 35 e os 40 mil adeptos esta noite para ser ao vivo, é um jogo que está a começar magnificamente. Aliás, as imagens da RTP poderão comprová-lo, um visual espetacular, diga-se, das bancadas do estádio. No topo sul, um painel gigante com a estátua de Dom José, que costuma estar, e que está obviamente na Praça do Comércio. O EFA para Lisboa é o desejo da Claque Juveleu. Depois, ao longo do estádio, muitos retângulos de plástico verdes e brancos, também algumas tiras retangulares gigantes do lado contrário, vão dando uma magnífica imagem deste estádio de Alvalade, onde estão, Alexandre, cerca de 2.500 adeptos ingleses no topo norte, o habitual local destinado à Claque visitante. Nesta altura, eu olho para o túnel de acesso ao Real Vard, e já vejo a equipa de arbitragem sueca, também o Sporting, o Newcastle, vão entrar daqui a pouco, a equipa inglesa vai jogar com equipamento alternativo. Eu recordo que o Sporting, se passar o Newcastle, vai afrontar o vencedor da eliminatória entre o Aze Alkmaar e o Villarreal. Recordo que a equipa holandesa vence na primeira mão por 2-1, e neste momento vence já também, em casa, a formação espanhola, por 1 bola a 0, portanto, a Aze Alkmaar, bem lançado para passar às meias finais da Taça UEFA. Concentrando atenções, então, na análise às equipas, bem-vindo, Rui Tovar, que parece esta opção de peseiro por colocação de Nicolai, do Alá, Sapin, portanto, a reforçar consideravelmente a frente de ataque, Leonino. Boa tarde, é isso mesmo, de facto, o Sporting a surgir aqui com largas pretensões de atacantes, em detenimento do Custódio, que em princípio seria o jogador que atuaria à frente do quarteto defensivo, como o habitual trinco e como o médio disciplinador do jogo depois na zona de meio-campo. Não vai jogar então, jogará então Carlos Martins, Roquenbach e João Moutinho, e por isso, do Alá, fará ali a aula, em princípio a rola esquerda, vamos ver, e por isso irá reforçar o ataque que tem em Sapin e Nicolai, os seus dois restantes intérpretes. Portanto, é uma equipa mais vocacionada para o ataque, que vem revelar a pretensão de José Pazer de resolver esta eliminatória depois do 0 a 1, averbado em Newcastle. A equipa inglesa parece apresentar-se, teoricamente, com algumas cautelas. Deixa apenas o homem na frente, o Alan Sheer, vamos ver qual é a posição do Kieran Dyer, se vai atuar mais na zona do ponto de lança ou se mais recuado no meio-campo. Em relação à equipa da primeira mão, há também quatro mexidas. Entram Bramble e Babaiaro para a defesa, o Boyer, o tal que teve problemas disciplinares por agredir o Dyer, joga de início no meio-campo e vai também atuar o Charles Nzogbia, que tem este nome estranho, o que o número 14 saem em detenimento destes quatro, o Andy O'Brien e o Aaron Hughes, também o Lorraine Robert e o Shola Amiobi, que deixou uma má recordação no guarda-redes do Sporting, o Ricardo. Sim, o Amiobi não joga de início, está no banco. Lorraine Robert nem sequer foi convocado, deve estar lesionado. De resto, recordemos que ele foi substituído muito correio da partida, da primeira mão. E quanto ao Hughes, lateral esquerdo, ele viu o terceiro cartão amarelo no jogo de Newcastle, e, portanto, ficou de fora também, porque é substituído por Babaiaro, que jogava no Chelsea e trocou a formação londrina pelo Newcastle, já no decorrer desta temporada, mas não jogou pela sua equipa para as provas europeias, por isso pode ser hoje utilizado, ao contrário do seu companheiro Bumson, que veio do Glasgow Rangers e jogou pela formação esqueceres, e por isso não pode atuar hoje frente ao Sporting, nem pode jogar pela equipa do Newcastle nesta competição. Quem está completamente fora de hipóteses é Iná Cariri, continua lesionado, ou em fase de recuperação. No banco do Sporting estão Nelson, Pedro Barbosa, Telho, Miguel Garcia, custódio, que era dado como possível titular, mas está no banco, Pinilha e Mota. Suplentes do Newcastle, Stephen Harper, que ainda fez 45 minutos da primeira mão, devido à lesão do Shea Given, Nicky Butt, Andy O'Brien, Patrick Klyvert, James Builder, Darren Ambrose e Shola Amiobi. Tudo então preparado para o início desta partida, segunda mão dos quartos-final da Taça UEFA. O Sporting tem que marcar pelo menos dois golos para eliminar a formação inglesa. Ambiente fantástico, brilho nos olhos de José Pesaro, olhar para as bancadas. Ele queria tanto esse apoio dos adeptos. E, pelos vistos, está a tê-lo, não é? Ele dizia que queria entrar na história e que apelava à presença maciça de adeptos, mas também que tivesse alguma paciência, porque ele estava convicto que o Sporting iria ultrapassar este eliminatório, mesmo que o Newcastle marcasse em primeiro lugar. Aí está o Sporting. A entrada. Pode ser o golo. Não consegue o Sporting. Logo aos 26 segundos. Logério. Uma entrada excelente do Sporting em campo, com o Rogério a aparecer na área. E ainda, Rogério, tira Titus Bramble. Este é do Alá. O jogo foi decisivo na eliminação do Middlesbrough, na eliminatória anterior, nos oitavos de final. E o público já estava aqui a comemorar o golo do Sporting. Eram 26 segundos. Não poderia ter melhor a entrada, mas Cheggaven desviou a bola. Tenta agora acalmar o jogo a equipa do Newcastle, com Celestine Balaiar. E o Sporting a jogar com Carlos Marquês no lado esquerdo, enquanto o do Alá aparece mais descaído para a direita, nos minutos iniciais, enquanto surge ali no meio o Nicolai, como já se pervia. E o Sapic também no apoio. O Sporting bem virado para o ataque e criar aqui uma grande ocasião que o guarda-rede Cheggaven, o homem que joga hoje a 51ª partida nas competências europeias pela formação do Newcastle, ou for-se bem e evitar o golo. Oi, Jorge. A dar para Carlos Martins a surgir aqui no flanco esquerdo. Tentava jogar com o Nicolai. E Alan Scherer. Muito longe. Portanto, serão muito longe do seu lugar habitual. Mas há ali uma falta cometida por Mário Nicolai. Dildo já cobrado. Titus Bramble. Jogador fisicamente poderosíssimo. Um passo longinho, mal calculado. Sai pela linha lateral, lançando para o Sporting. Rogério. Desce em João Moutilho. Gato. Rui Jorge. Este é Carlos Martins. Esta é uma, digamos que, uma novidade na equipa. Carlos Martins, habitualmente, a operar pelo flanco direito, troca com Dualá. Sim, em princípio nós apostávamos Dualá a surgir para o lado esquerdo, mas Dualá a jogar para a direita, que aliás também não é novidade para o jogador cameronês que se adapta bem a qualquer flanco. Carlos Martins também tem, muitas vezes, alternado com Pedro Barbosa no flanco direito e esquerdo. Portanto, não é novidade para os dois jogadores, mas hoje, para ar-se-ia, de facto, o início com Carlos Martins no lado contrário. Aliás, esperavam-se muitas outras coisas que não se confirmaram. Meditamente a equipa todo no esporte que está a jogar muito bem. E lá, o outro indo, o rebate e o acanto. Não fica ali prensado entre os defesos do Newcastle e o público entusiasma-se, agita-se na bancada e vê o suporte em entrar com uma enorme energia para anular a vantagem ou desvantagem do novo bala a zero trazido da Inglaterra. E quem queria quase entrar no realvado agora era a Gran Personas, que se dá extremamente nervoso o técnico de vocês nestes primeiros minutos. Carlos Martins, afasta Alan Shearer e fica só Kierendair para a frente. A equipa do Newcastle toda recolhida da sua grande área. O botinho pela frente para vaiar o antigo jogador do Chelsea e o novo campo para a equipa Lyon. uma pressão asfixiante da equipa do Sporting a empurrar autenticamente o seu adversário para a sua área. Não está nenhum jogador fora dela do Newcastle e a equipa. E o bala a sair por cima. Ali um desentendimento entre Sapinto e Beto. É, Sapinto ficou zengado com o seu colega. Entretanto, noutras partidas da Taça UEFA, o Oxer vence o CSKA por 1-0. Um resultado também muito preocupante já que a equipa Moscovite venceu na primeira mão por 4-0. Corta bem o Aze Alkmar, possível adversário do Sporting nas meias finais. vence por 1-0 na Holanda o Villarreal. Alexandre, esta noite há muitas contrariedades que o Sporting tem que tentar anular como o facto de nunca ter virado uma eliminatória nesta edição da Taça UEFA. O facto de nunca o Sporting ter derrotado uma equipa treinada por grandes sonas e nunca o facto do Newcastle ter perdido ainda nesta fase ou nesta eliminatória da competição organizada pela UEFA. Esta única equipa que ainda não sofreu qualquer derrota antes desta eliminatória também a formação do Inter e a do Villarreal também não tinham perdido mas o Inter perdeu com o Milão por 2-0 para a Liga dos Campeões e o Villarreal como já foi dito perdeu para esta Taça UEFA com a equipa do Aze Alkmar em casa e por isso a única equipa invicta é de facto o Newcastle. Vamos ver se o Sporting consegue hoje conseguir também pôr a formação inglesa fora desta lista. Rui Jorge tem-se a pinta de pedir a bola vai o Nicolai desentendimento com o Rui Jorge o passo foi mal direcionado pelo Romero. Igram Sona se faz sinal com as mãos para os jogadores para que estes não se deixem empurrar para junto a sua área deu-lhe para perceber. Carr Jenas aparece com tudo Rockenbach e novo lançamento um pouco mais à frente para a formação inglesa. Sheeran no seu habitat natural perto para Beto Rockenbach aí está Rogério teve nos pés a oportunidade de marcar logo aos 26 segundos mas Shea Given teve também total mérito Rockenbach ainda Rogério tem-se a pinto mais à frente com a possibilidade de receber a bola do Alá se a marcar por Bramble este é Jenas um dos jogadores formados na formação inglesa o passo era perigosíssimo era para Kieran Dyer mas a defensiva do Sporting estava atento. é um grande corte de Rui Jorge Beto Rui Jorge cá está agora o Newcastle a pressionar de forma mais compacta a equipa avançar junta empurrando o Sporting para a sua zona defensiva provavelmente é isso que Grimson se pede não permitir que o Sporting ganhe muita confiança e se instale no meio campo inglês o Alá João Montinho afasta Taylor ele que fez uma magnífica partida na primeira mão Hockenbach Rui Jorge pode vir para Carlos Martins dá para Sapinto pode ainda cruzar é isso que faz e afasta Bobaiaro o Sporting insiste Hockenbach muito longe vai para fora começa de facto toda a energia do Sporting aqui bem viva nestes minutos iniciais quando vamos com 7 minutos o Sporting a contar com Nicolai no eixo do ataque e a pôr em respeito dos centrais em inglês neste jogo aéreo de facto que o Nicolai tem uma palavra a dizer e depois tem os jogadores que rematam no meio de distância como foi agora o caso de Hockenbach mas embora o remate sem conta mas gostar que há jogadores para esse tipo de lances é o Sporting a criar ocasiões de golo a dominar a partida ainda é cedo evidentemente mas por exemplo tem conseguido empurrar a Unicastle bem para junto da grande área de Shea Given olha Alexandre até pode não ser casa cheia mas é garantidamente o jogo da Taça UEFA esta época com mais espectadores aqui em Alvalade provavelmente a rondar os 40 mil eram essas as provisões Janice bola para o Newcastle Ha quase que doá lá apanhava aquela bola Given pressionado por Nicolai Alan Sheeter a tocar de cabeça para Dyer Polgar na cobertura tem a ajuda de a ajuda de Rui Jorge mas a bola não chega lá convém não arriscar naquela zona do terreno lançamento para Steven Carr ainda Carr o jogador ele saliu com a bola os jogadores do Sporting pedem falta é aciralado pelo auxiliar do árbitro sueco seu nome Peter Fjordfeld é ele que é a segunda vez que está em Portugal nesta época de competições europeias dirigiu também no estado da Luz o Benfica Anderlecht Ricardo para dar para Rogério desmarca-se a pinto do alá é de Rogério atrapalha-se com o rock and back isso é que não pode acontecer babaiaro a melhor era o Charles Zogbia ele que é muito jovem apenas 18 anos jogador francês está a ser repreendido pelo árbitro sueco um jogador que veio este ano do Havre para a equipa inglesa ali a cometer falta o Sporting a colocar como dissemos Nicolai na frente com do alá os jogadores mais adiantados mas sempre que a equipa do Sporting não tem a bola é Nicolai que fica mais lá na frente do ataque e depois tem o apoio lá no meio de Sapinto o Carlos Martins de facto está a jogar muito adiantado também contando com o avanço no terreno do Rui Jorge sempre que o Sporting está a senhora da situação Taier cooperação por parte de Carlos Martins Rui Jorge novamente Carlos Martins Nicolai um bom passo para Carlos Martins mas aqui faltar o controle de bola ao número 5 do Sporting novo lançamento para o Newcastle temos um cartão amarelo para Zogbia aquela entrada feia e Polga o atraso para Ricardo Scherer não pressiona João Moutinho Sapinto o público gosta e aplaude Rogério Sapinto à esquerda destacado Rui Jorge sem marcação terá ajuda Carlos Martins no meio Rock'n'Bak lança para Sapinto com ele vai também Lee Boyer ainda Sapinto Carlos Martins desarmado o árbitro diz que não há qualquer falta depois de Lee Boyer Steven Carr bola tabela ali nas pernas de Sapinto temos aí a repetição com Genas apenas a jogar a bola e depois Carlos Martins a desequilibrar-se mas não parece haver qualquer falta sim não foi qualquer falta e Carlos Martins não foi feliz na recepção adiantou ligeiramente e deu a hipótese que o seu adversário pudesse incomodá-lo e o desapareçasse da bola José Peseiro gritou Nick e aplaudiu estava a falar com o Mário e o Nicolai descorte estava a dizer que houve de novo esse incentivo há uma clara preocupação de José Peseiro tentar incentivar o Mário e o Nicolai neste regresso à titularidade ele que esta temporada quando foi titular marcou foi frente ao Estrela de Praia uma vitória folgada por 4-0 e o primeiro golo foi dele a primeira vez que foi titular esta temporada pelo Sporting na Superliga Genas vai com demasiada força este passo como era mesóbia e o Sporting tem que manter esta pedalada não pode deixar que o Newcastle respira eu sei que vai ser difícil manter este ritmo do jogo mas é importante Rui marcar nestes minutos iniciais verdade era essa a intenção de resto de Peseiro era a intenção de Peseiro quando construiu esta equipa para o jogo de hoje colocando então uma equipa eminentemente ofensiva e não teve sorte naquele lance inicial mas o Sporting está a surgir muitas vezes junto à bolita do Given ao contrário da formação do Newcastle que ainda não incomodou o Ricardo aliás também com a sua conta com o Scher lá na frente e com o apoio de Daya é verdade mas tem-se revelado o insuficiente e o Sporting tem dominado estes primeiros minutos de jogo agora um cruzamento diretamente para fora de Steven Carr na imagem Sona-se ao seu lado também Dean Saunders que foi internacional pelo país de Galos e também jogou no Benfica aliás foi no tempo em que era treinador precisamente dos PC's grande Sona-se Sona-se que ontem na Copa e Zé Pensa não se cansou de elogiar o nosso país e talvez por isso é que a equipa do Newcastle vai ficar até sábado na zona de Sintra como que já a estagiar para o outro grande jogo que tem à porta no próximo domingo em Cardiff na meia final dessa taça de Inglaterra com o Manchester United e aí Jorge do Alá sobre ele logo Bramble o passe fica curto parece que Bramble recuperava Carr tem perto dele Janice aí está o passe adianta-se Carr marcação de Nikolai Shear na derola levantada o passe para Kieran Dyer se é um pouco mais cedo o Sporting deve estar aqui a passar por uma situação complicada mas como se pode ver na repetição há de facto um adiantamento de Kieran Dyer no momento do passe fora do jogo que vem a ser ao lado o Sporting vai tentar construir mais uma jogada de ataque perder um pouco daquela fúria inicial lá vai a aro mais acertados os jogadores do Newcastle nas barcações sim mas a não tirar em proveito disso como estamos a ver um passe sem conta no Sporting tranquilo lá atrás o que não significa que a equipa do Newcastle não possa de um momento para o outro criar uma situação de apuro já que o seu estilo de jogo com bolas colocadas a 30 metros para as costas da defensiva do Sporting não causam sempre engolhos de resto a equipa do Newcastle também criou alguns lances desse tipo no primeiro jogo e se é verdade que o seu futebol não é bonito já o dissemos às vezes extremamente eficaz e é seguramente sempre muito incómodo Carlos Martins o lá procura de Dualá e o atraso de Celestino Babaiaro para Shea Given atingimos neste momento o primeiro quarto de Dora 0-0 e José Peseira a aconselhar calma paciência aos seus jogadores Zapinto Rui Jorge anda-se a Pinto tem Rockenbach no meio dá para Beto é mais seguro bola segue para Rogério agora Carlos Martins aparecer no meio do Alá na direita Rogério adianta-se a Pinto tem aqui Rui Jorge bem visto para Rui Jorge pode tirar o cruzamento tem cara pela frente a bola para seria para Nicolai agora Carlos Martins para fora não é golo não é golo gritou-se golo mas dava toda a ideia que a bola tinha entrado mas não bateu nos placares publicidade lá atrás da baliza depois ressaltou para as redes mas é uma grande jogada de ataque do Sporting está depois de Nicolai não ter conseguido chegar a bola bola a sobrar para Carlos Martins um dos rematadores da equipa a par de Rockenbach e a falhar por pouco o alvo mas cá está este tipo de lance que pode o Sporting pode tirar dividendos se não for o próprio dianteiro avançado que está lá para marcar o gol de cabeça como é o caso de Nicolai então que a bola sobra para quem surge ali à entrada da área como é o caso de Carlos Martins para o remato que dele se espera sempre de boa pontaria ele de facto tem um remato extraordinário mas agora não o resultado o Sporting é existido mas ainda não conseguiu chegar ao gol Janice não há fora de jogo ah sim a banderola levantada não parecia estar no momento do passo Kieran Dyer aí demorou um pouco a órbita auxiliar perigosíssimo Kieran Dyer é a segunda vez que aparece numa situação de perigo e não parece estar em fora de jogo no momento do passo não parecia estar sim agora na repissão precisa estar um pouco atrás para o último defensor da equipa leone embora os defensores do Sporting estejam muito atentos às movimentações dos dianteiros contrários tentando colocar em fora de jogo os avançados do Newcastle e já aconteceu mais do que como já foi dito mas agora deixou algumas dúvidas há pouco houve uma bola bombeada para o ataque do Sporting e isso desagradou Zé Peser Zé Peser pretende que a equipa saia para o ataque com a bola a ser trocada entre os jogadores já comportamento impecável do público na verdade Pedro não se tem cansado de apoiar a equipa é o público Sporting porque os do Newcastle os que já eram de Inglaterra quase nem os ouvimos ainda agora do Alá ganhou vantagem cruzou tira Titus Bramble um novo canto favorável ao Sporting e mais uma vez a velocidade do Alá fazer-se sentir no ataque da equipa a Leonida e é Carlos Martins que se prepara para marcar este ponto de verão Nicolai lá está na pequena área Carlos Martins era para o Beto provavelmente Carlos Martins agora pela frente Kieran Dyer consegue mesmo assim o cruzamento novo canto foi Lee Boyer Lee Boyer a correr a esta bola olha Alexandre está toda a equipa do Newcastle dentro da sua área impressionante acontece sempre recolhe os 10 jogadores dentro do campo agora Beto para a sua área vemos ali estatística quatro pontapés de canto ainda Rogério e a defesa de Shea Given é um remate um pouco a medo de Rogério mas extremamente traiçoeiro esta bola parece um fim toca ainda no defensor da equipa do Newcastle pronto vemos o lance muito bem aqui Rogério está a fazer uma grande partida e ali quem desvia é novamente Boyer Given atento atenção ao Newcastle Quirandire e o golo do Newcastle 19 minutos o Newcastle na frente quando o Sporting vinha dominando totalmente a partida e repara-se nos estejos como que dizendo conseguimos aquele primeiro objetivo que era fundamental o banco do Newcastle ele exulta com este golo apontado por Quirandire como é que ele nasce Polga uma desatenção inacreditável também do Rui Jorge Polga e Rui Jorge repartem responsabilidades neste gol claro mas também há aquele tipo de futebol que já fizemos referência o guarda-reza colocar a bola com um batapé largo lá para a frente depois o resto foi o que acabámos de ver a bola não ser rechassada pelo Polga tentou combinar com o seu companheiro e isso não resultou mas tudo começa uma bola colocada para o meio campo contrário tal passo largo pode ser de um jogador de campo pode ser do guarda-redes e cá está a equipa do Newcastle imersivamente na frente mas cá está também o pragmatismo do futebol inglês sem jogar muito nem bem nem mal neste caso não houve tempo para mostrar habilidades mas na verdade a ser dominada pelo Sporting é conseguir atentar-se o marcador um lance simples à inglesa embora com culpas para a defesa do Sporting Mas há aqui duas situações primeiro o Polga que tem um desvio não se percebe muito bem a bola fica como que morta o Rujor está desatento também não acompanha a jogada e o que iria andar digamos que lhe estendem a passadeira e o Ricardo não poderia fazer mais nada De facto o Polga teve um corte e escravou com o seu companheiro depois completar-se não aconteceu assim e aproveitou muito bem o jogador inglês para fazer o gol depois da tal solicitação do guarda-redes Ivan lá com a bola lá na frente um gol que obviamente fez desportar os até aqui colados adeptos do Newcastle o Zé Peseiro ontem na conferência de Pensa fazia eco essa situação se o Sporting sofresse um gol pedia aos adeptos para não pararem de incentivar a equipa porque ele acreditava que mesmo assim a equipa do Sporting ia seguir em frente vai ser difícil mas o técnico do Sporting acredita vamos ver se o Sporting também consegue aplicar o seu talento e a sua qualidade agora são precisos três golos três golos não será missão impossível mas muito complicado uma coisa é certa Alexandre já não vai haver esta noite aqui nem prolongamento nem grandes penalidades cá está Polga bola em zona morta Rui Jorge é pouco expedito e aproveita a Quirandaia um zero aos 19 minutos pode-se dizer que o Quirandaia ameaçou duas vezes ficou em fora de jogo uma delas uma situação duvidosa a mim não me pareceu que estivesse em situação irregular e à terceira no primeiro remate que o Newcastle faz à Melissa do Sporting marca uma sorte mas também um grande índice de aproveitamento por parte dos jogadores ingleses e se pode ir ao grande bem para o do Alá vamos ver o que é que vai dar instância João Moutinho Hockenbach Carlos Martins Carr pela frente cruzou o pé esquerdo afasta a defensiva era Taylor Itaia aproveita Lee Boyer é uma entrada bem se acerta se acerta no Polga não sei nada eu acho que Polga conseguiu perceber quem é que lá vinha com aquela entrada e agora Rui o Sporting não pode perder não pode esvorecer não é tem que manter o seu o ânimo bem alto para marcar três golos sim mas este gol de facto cortou muitas esperanças a equipa depois do 0 a 1 o Sporting em primeiro lugar não poderia sofrer golos evidente que pode ainda chegar aos 3 a 1 mas a tarefa figura-se tremendamente problemática já que a equipa do Newcastle também pode ganhar ânimo depois do gol como aliás este tipo de jogos deixa-se prever cá está a trocar a bola com mais tranquilidade parece ter estabilizado o seu jogo se bem que Bramble ainda esteja um pouco nas nuvens é bem melhor o seu colega de defesa o Taylor Steven Taylor este é um jogador de uma jogadora física impressionante mas falta-lhe o essencial não é a técnica para conseguir passar a bola é um antigo jogador do Wips West Town que já se encontra na formação do Newcastle às duas temporadas enquanto o Taylor ainda é jovem de 19 anos mas que já é um valor firmado nesta formação inglesa Newcastle a gastar o pente ainda é muito cedo por isso Carr Janice Boyer Kieran Dyer um jogador que tem total liberdade para andar pela front-attack do Newcastle do Alá tem que ser mais rápida a equipa do Sporting João Moutinho Rui Jorge e Carlos Martins Rui Jorge com a bola do Alá para que era de calcanhar bom posicionado Lee Boyer Janice ainda Janice de facto a equipa do Newcastle parece atravessar um momento de grande confiança nesta fase da partida sim está a trocar a bola como não tinha feito até agora está a jogar mais a ao outro estilo de trocamento bom corte agora de polga ainda Alan Shearer tem o apoio de Stephen Carr mais para trás é fé diretamente para as mãos de Ricardo longo lançamento é para Nicolai posiciona-se rapidamente também no meio campo o Newcastle esta recuperação por parte de Babayar entrega já para Lee Boyer Shear falhar em a intercessão Rui Jorge atenção Kieran Dyer mais uma situação complicada a bola fica ali um pouco perdida e Dyer a perder uma excelente ocasião para aumentar a vantagem para 2-0 sorte agora para o Sporting a bola e a situação de Ricardo também ficou no meio caminho mas felizmente para o Sporting do lance nada resultou mas isso veio revelar para um lado alguma tranquilidade na equipa do Sporting lá na retaguarda e também a forma agora mais confiante com que a formação do Newcastle troca o esfera que já o dissemos e voltamos a referir porque de facto a equipa inglesa está agora mais personalizada e a causar imensos problemas nestas solicitações a bola se passasse era mais um lance perigo para a formação do Sporting desta vez era Janice para Dyer tem sido de facto muito solicitado mais ele do que propriamente Alan Shearer que é habitualmente o ponto de referência no ataque do Newcastle João Moutinho Rui Jorge aparece pela frente Steven Carr Sapinto Leiboyer pela frente Sapinto cruzamento ao medido vai passar ali por entre Bramble e também Nicolai passa ao prego vamos com 26 a caminho dos 27 Newcastle vence Alvalade por uma bola a zero e cá está o lance de há pouco sorte de Rogério Dyer à procura da bola depois calmamente por cobro à situação Ricardo Dyer o apelo de José Pesano está a surtir efeito os adeptos do Sporting claramente agora muito mais calados é sempre a equipa que tem que puxar pelo público é mais isso do que o contrário Fahe a defensiva do Sporting está muito subida e está a deixar muito espaço nas suas costas está a jogar quase que em linha há essa tentativa da defensiva do Sporting jogar em linha para encurtar o espaço até ao meio campo mas o Newcastle tem estado a jogar muito inteligente de forma muito inteligente ao colocar bola nas costas a defensiva do Sporting ao jogar em linha a defesa tem que ter muita atenção às movimentações dos dianteiros é um risco que a defesa do Sporting corre e pode ser sempre surpreendida em qualquer lance é bom que se adianta no terreno para evitar um tal espaço entre a defesa e o meio campo mas tem que fazer com muito cuidado para não ser surpreendido para o adversário e depois aqueles festejos do Newcastle não enganem como se estivessem a dizer já está já conseguimos o que era fundamental é o Sporting que tem que buscar forças ao seu íntimo para virar esta iluminatória sobretudo não pode falhar tantos passos agora ali um lance que podia ter resultado melhor perigo podem ter que acreditar enquanto houver tempo para que a reviravolta seja possível Hockenbach o Rui Jorge tem Nicolai lá metido entre os centrais João Moutinho ainda Nicolai vai arrebatar com o pé esquerdo para fora parecia estar numa posição numa excelente posição para alvejar a beleza de Shea Given Mato não saiu nada bem bom trabalho ali de João Moutinho sempre batalhador a ganhar a bola finalização é que foi não teve o mínimo exigível nada Nicolai rematou de forma deficiente e a bola foi para fora e cá está a equipa de Newcastle a colocar logo a bola lá na frente não demorando muito a passar de uma situação de defesa de ataque Sporting já com sete rematos o Newcastle fez um deu golo bola a sair pela linha de fundo pontapé de baliza para o Newcastle recorda os resultados das outras partidas o Oase Alkmar vence o Vila Real por 1-0 o Oxerre também em vantagem vence o CSK Padmosco por uma bola a zero no Parma Áustria até o momento uma igualdade a zero portanto CSK Padmosco e Aze Alkmar com boas possibilidades de atingir as meias finais mais equilibrado a eliminatória entre o Parma e o Áustria o Áustria de Viena Rogério Carlos Martins para João Moutinho Bramble a despachar Fé bem visto para Dayer primeiro Rui Jorge o esforço de Rui Jorge recebe o aplauso do público Zapinto um passo para Rogério ainda Zapinto Carlos Martins Rui Jorge está invariavelmente sem marcação o Sporting tem construído pacientemente dos seus ataques sempre à procura das melhores soluções agora tem que finalizar tem que talvez Rui jogar de uma forma mais agressiva sobretudo mais mais rápida de qualquer forma também há que dizer que a equipa do Newcastle sempre que não tem a bola recua toda no terreno repare-se que estão ali os dez jogadores de campo todos atrás da linha de bola e é muito difícil ao Sporting então conseguir chegar através de futebol apoiado a chegar à baliza contrária aqui está Rui Jorge aqui a atuar quase como extremo agora a fazer um centro para a zona de jurisdição do guarda-redes foi lá Zapinto ainda tentar mas não resultar mas é muito difícil a equipa do Sporting face ao dispositivo da formação inglesa chegar ao golo mas não é impossível claro ao invés a equipa inglesa logo que obter a bola desobra-se lá no ataque com o Scherer e o Dyer aí está Scherer a ganhar sobre o Polga pode ser o golo e perdida de Leiboyer Scherer a passar por Polga como faca em manteiga em pleno verão impressionante a facilidade como o Scherer ganha aqui a linha a bola passa por entre as pernas de Beto e Leiboyer tem aqui a possibilidade de marcar o segundo e se isso acontece era o fim da eliminatória para o Sporting evidentemente a equipa do Newcastle a colocar de imediato três homens lá na frente como vimos depois de ter os tais dez homens cá atrás rapidamente recupera posições quer à frente quer atrás portanto quer dizer uma equipa que está revela excelente preparação física isso é essencial e tem conseguido assim opor-se ao futebol mais atacante do Sporting e depois criar as situações também de perigo para a baliza de Ricardo portanto até ao momento aqui está mais um lance que poderá ser de perigo já que o jogador ainda consegue ficar de posse da bola no seu meio campo e ora bem neutralizado pelo jogador do Uninho João Moutinho aqui em esforço a cortar a bola para fora é com o ar cada vez mais apreensivo José Peseiro e quase sempre em pé treinador do Sporting tem havido muita descoordenação entre os jogadores do Sporting ali na zona de decisão ali a poucos metros da grande área do Unio Castor e de facto o índice de passos errados tem sido muito alto que não é estranho o facto da equipa do Unio Castor como já disse também se aglomerar naquela zona do terreno portanto não dá espaço ao Sporting poder fazer o seu jogo e quanto ao futebol escorreito e com a bola a circular no meio campo também não é uma questão que se coloque nesta altura já que a equipa do Unio Castor dá um meio campo ao Sporting sempre que a equipa portuguesa tem a bola em seu poder e as coisas resolvem-se nas imediações da área do Unio Castor que depois parte para o contra-ataque com o período que já vimos quanto a um jogo que não está bem para a equipa do Unio Vida também pelo dispositivo que a equipa do Unio Castor adotou para esta partida é, nós temos criticado aqui a defesa do Sporting é evidente que o Sporting arriscou de início não é bastante para conseguir amelar a desvantagem trazida de Inglaterra e portanto nessa medida a defensiva do Sporting está mais exposta mas há erros que são inadmissíveis é verdade esse erro de Polga e Rui Jorge que não percebeu de facto a intervenção do seu companheiro não foi Lesto a tentar retificar e depois há todo o mérito do Liantero Inglês que aproveita essa distração e faz o gol este é o Sporting a subir em bloco Tchira desentraça-se da bola mas mesmo assim há fora de jogo não é verdade Pedro? Há fora de jogo mais uma vez tardemente assinalado pelo Arta Auxiliar eu estava agora aqui a reparar José Cozera chama o Carlos Martins e há uma troca no Sporting o Carlos Martins foi para a direita do Alá para a esquerda onde já lá está com a bola já vimos a repetição o Daira estava mesmo em situação irregular afasta a Poyer ele ia ser puxado a Lanchera por Pouga não está nas noites mais felizes o defesa brasileiro que quanto a nós foi das melhores atuações em Newcastle mas hoje está-nos a fazer lembrar aquilo que ocorreu com o Sochou também aqui onde ele esteve perfeitamente desastrado no tal jogo em que a equipa do Sporting tinha perdido era a única derrota no seu currículo nesta temporada depois averbou a segunda há oito dias em Newcastle vamos ver se hoje consegue evitar a terceira Pinto o Sporting está a fazer por isso mas os ingleses muito bem tentaram agora partir para o contra-ataque não deu boa recuperação do Rogério mas tudo a ser jogado no meio campo defendido dos ingleses repare-se agora foi um corte de Babayar aí está o antigo defesa do Chelsea e mais um contra-ataque perigoso Dair tem dinamitada defensiva do Sporting ainda Dair e agora o passe de Boyer Ricardo recompõe-se vai para entre os postos e já está anulada a iniciativa do Newcastle agora Dair passou por toda a gente inclusive a Ricardo mas tinha Boyer a acompanhar o que não soube dar a melhor sequência à jogada responde o Sporting que se apinto Rogério vê a colocação dos colegas aparece ali Carlos Martins a demorar uma eternidade Rogério Carlos Martins cruzamento Nicolai inofensivo não Nicolai tinha que tentar combinar com o seu companheiro e não tentar o cabeceamento ali e da forma que o fez aliás o Sporting como mais um exemplo tivemos a pressionar o adversário e empurrá-lo para o seu meio campo e depois a correr riscos de ser surpreendido no contra-ataque à volta-ataque sapinto e bramble Peseiro aconselha mais uma vez calma Sporting não se pode descontrolar essa calma que se via do José Peseiro era claramente dirigida para os centrais Beto e Anderson Paul eles têm uma função muito delicada de vigiarem os dois dianteiros ingleses Dyer e Shear estão mais expostos e não sabemos até que ponto é que a tal intervenção do Polga que ditou o golo único golo da partida também não terá pesado no ânimo do jogador agora não vai ser tático na equipa do Sporting sapinto costa à direita do Alá à esquerda e é Carlos Martins está a jogar atrás do Nicolás não há dúvida nisso o técnico do Sporting não pode ser criticado porque ele tem procurado sempre tal como no tabuleiro de xadrez à procura das melhores soluções a jogar com as pedras que têm expostas em campo ou do Alá à esquerda à direita Carlos Martins ao meio tem procurado não há posições fixas e como já dissemos de início Carlos Martins e do Alá e Sapinto também são jogadores que atuam em várias zonas do terreno e por isso a qualquer momento podem alterar a sua posição o que significa que se mantém durante muito tempo podem daqui a pouco voltar às vezes à posição inicial ali houve falta de Beto o que lhe vai merecer talvez um cartão amarelo Pedro é verdade? é o arco com a sinalética dava a entender que ia dar deixar o jogo perseguir mas depois acabou por apitar uma enorme cavalgada do central Taylor Steven Taylor que é ali tocado nos pés por Beto e Beto a ser punido com o amarelo Polgar é o Daniel Castro Boyer perto para Polgar recupera ainda ali Boyer e ganha o canto canto para o Newcastle vamos entrar nos últimos cinco minutos do primeiro tempo o olhar de sona-se concentradíssimo Boyer corta a pertencer a Polgar ali Bramble tensão perigoso fora de jogo mas um fora de jogo tirado ao ataque do Newcastle vai já o Sporting entrar que jogar em velocidade agora mas é isso que se pode não ter utilizado é nestas ocasiões em que a velocidade deve ser utilizada para tentar surpreender o adversário que está adiantado no terreno mas já há muita demora e já estão os jogadores do inglês todos re-europados no seu setor defensivo vamos ver Sá Pinto gol Nicolai de cabeça a surgir agora excelente a voarem por entre os centrais do Newcastle e a conseguir a cinco minutos do intervalo a igualdade Nicolai a incentivar todo o estádio a pedir o apoio dos adeptos do Sporting muito bem agora Nicolai ali na sua posição a fazer aquilo que Peseiro lhe pretendia dele ali a fazer o golo depois deste excelente passo de Motinho a bola ali a sobrevoar e desta vez o defesa inglês só consegue tocar de raspão não coloca a bola fora do alcance do dianteiro do Sporting que consegue marcar assim o golo uma altura em que a defesa do Newcastle já estava toda na sua posição mas mesmo assim não conseguiu anular o lance e por isso o Sporting chegou a neste momento ao impacto vamos ver então se consegue ainda mais um golo que relança a partida olha lá avançar para o Rui Jorge chega lá primeiro Taylor olha Alessandro curioso foi verificar a quando do golo do Nicolai José Pesei com dois dedos petados no ar a dizer aos jogadores como que se eles não soubessem que agora só faltam dois é um golo que vem numa altura muito boa aliás os golos por exemplo em alturas boas mas este para que os marcos mas este este golo apontado por Nicolai um pouco antes do final da primeira parte é relançar vamos ver se consegue mesmo relançar a eliminatória xeira genas fé ainda genas babaiar ela colocada em profundidade à vontade de Ricardo e aquilo que o Sport tinha que fazer no início do jogo volta a esse objetivo marcar dois golos só que agora falta menos tempo do alá muito marcado por Carr Boia entre o terço ainda João Moutinho xeira manda seguir o jogo o árbitro sueco fior de frente olha o árbitro sueco avisa Alan xeira que não quer simulações à próxima mostra cartão marão Boia para Zogbia o passo para Kiran Dyer já não vai chegar à bola Dyer que tem corrido quilómetros Alexandre aqui é Alvalade aproveitando também do adiantamento do Rui Jorge ali a exploração daquele flanco por parte da formação inglesa já está o golo de Nicolai com um magnífico procedimento de Moutinho além de um pequeno toque de Bramble só que não consegue gerar a bola do Rubén Hogenbach de Polgar estatística de post-bola superioridade do Sporting Bramble de imediato à procura de Kiran Dyer jogando agora Pulga Hogenbach Rui Jorge aqui se vir pelo seu flanco deixa para Hogenbach Moutinho deixa a seguir para Rogério de Moutinho Hogenbach vai disparar passo para Rui Jorge coloca na área Nicolai atenção João Moutinho grande defesa Che Guevane impressionante esta defesa arremate de João Moutinho já tinha lá em Newcastle também desvalido um ramato espetacular a obrigar o guarda-redes a uma grande defesa o guarda-redes superando na altura os guarda-redes Harper o Sporting ali a evitar a falhar a hipótese do gol e agora aqui também um excelente ramato do mesmo Moutinho e uma grande defesa de Given depois de um lance bem preparado pelo ataque do Sporting a bola ali mesmo para encher o pé do jovem o Sporting violentíssimo e Given só com tempo para se sequer flex apuradíssimos deste guarda-redes da República da Irlanda já estava tudo em pé no banco do Sporting para comemorar o gol está por um acaso que a Given tem 68 internacionalizações já se viu da sua seleção e agora a Caixa não precisa utilizar o braço e por aquilo que a equipa de arbitragem está a mostrar não vai o árbitro só é que dar tempo de compensação nesta primeira parte agora Scherer fica novamente a clamar atenção pode ser o golo para fora novamente Kieran Dyer precisamente defensiva do Sporting parada Scherer fez o toque valeu ao Sporting que Dyer desta vez rematou à rede mas do lado fora o Sporting vai fazer então um domínio territorial intenso mas eu não consegui melhor que o empate frente a uma equipa de Newcastle bastante inteligente na forma como parte para o contra-ataque e nesta altura um resultado que não é nada favorável à equipa leonina vamos aguardar pela segunda parte é isso vamos aqui fazer um curto intervalo já voltaremos para a segunda parte Sporting e Newcastle estão empatados a uma bola mas o jogo está bom até já voltaremos daqui a poucos instantes adora o Chelsea pois quem é que não gosta não é verdade porque a equipa vai conseguindo vários feitos vai ganhando toda a gente ou pelo menos ultrapassando várias eliminatórias na liga dos campeões mas o que nos traz aqui ao avalado não é o Chelsea mas sim o Newcastle e o Sporting e estamos a ver o primeiro golo da partida apontado por Kieran Dyer aos 19 minutos depois de uma falha inacreditável da parte defensiva do Sporting em conjunto de Polga e também de Rui Jorge depois a bola a passar por entre as pernas de Ricardo pouco poderia ter feito o guarda-redes do Sporting já que o avançado do Newcastle estava sozinho estava à sua frente ainda tentou fechar o ângulo mas Dyer foi feliz e colocou o Newcastle a vencer por uma bola a zero aumentando assim a vantagem na eliminatória depois o empate a 5 minutos do intervalo João Moutinho excelente cruzamento Bramble toca ainda na bola mas ao de leve esta segue para Nicolai que restabelece a igualdade faltam ainda dois golos ao Sporting para ultrapassar esta eliminatória e assim atingir as meias finais da Taça UEFA e também depois tentar atingir a final que vai decorrer neste preciso estádio a 18 de Maio neste estádio José de Alvalade século XXI pergunto ao Pedro Martins se há novidades nas equipas do Newcastle ou do Sporting nesta altura regressa a equipa do Sporting sem novidades os grandes não estiveram a aquecer o mesmo não se aplica no Newcastle já está na linha lateral preparado para entrar James Milner número 16 fica no balneário Jenas o número 7 é a primeira circunção de Gramssona no estádio José de Alvalade que tem 33.309 espectadores pagantes a assistir a este jogo da Taça UEFA momento da partida também esta estrondosa defesa de Shea Given arremate de João Moutinho em Alvalade já se festejava o golo mas Shea Given consegue de facto um momento de grande inspiração e consegue manter esta partida empatada a uma bola o Sporting a criar diversas ocasiões mas também a ter uma ação comprometedora na defesa pois é os riscos que se correm quando se aposta deliberadamente no ataque o Sporting começou como dissemos no início com uma disposição atacante empurrando o adversário para o seu meio campo e empurrando bastante o origem mesmo os 10 jogadores de campo a vir a junta da sua área e evidente que perante tal figurino tal cenário a equipa de Unicás jogou em contra-ataque e fez-o de forma impiedosa marcando o primeiro remato que fez a beliza por intermédio do seu dianteiro Tyer que se aproveitou também de um lapso que já vimos de Polga e depois de Rui Jorge mas Polga foi de facto o principal responsável mas houve também ali grande mérito no par de redes de Inglês colocar a bola lá para a frente como despachando a bola bem ao estilo britânico fazendo sobrevoar a bola no meio campo que não é a zona de preferência de jogo por parte dos ingleses ao contrário do que acontece com o Sporting que sabe jogar muito bem naquela zona de terreno e o Sporting depois de muito batalhar lá chegou à igualdade mas que se afigura um resultado extremamente insuficiente para passar a diminutória terá que fazer ainda mais dois golos nada que o Sporting não possa fazer é verdade vamos ver como é que irá a decorrer esse segundo tempo mas a equipa unilina terá que aportar mais e jogar mais em velocidade tentando surpreender o adversário sempre que ele se aventura mais no meio campo da equipa unilina aqui uma falta de Boyer sobre Sapiens e lá vem a equipa do Newcastle toda para a área livre para ou Rui Jorge ou Rui Kambach eles combinam olha um para o outro talvez seja Rockenbach aí está a bola a viajar para a área do Newcastle afasta Bramble deixa a seguir Carlos Martins para Rogério Alexandre como no antigo no antigo estado já dava lado quando se ataca para o sul neste estádio e costuma se dizer um pouco a brincar que se atacava a baliza grande não é? vamos lá ver se veja lá se o nosso repórter ainda descreve problemas aqui é sobre as das reglamentares das balizas a baliza grande porque era a baliza que estava próxima dos balneários e portanto era aquela mais familiar digamos assim o Sporting gostava mais de atacar para aquela para aquela baliza baliza do lado sul do que para a baliza contrária liberava fora de jogo Dyer tem cheiro atenção Milder a defesa de Ricardo ainda Ricardo a segurar foi o remate de Milder que entrou nesta segunda parte ao lugar de Genas perigosíssimo Sporting bem ataca mas descura também isso é tão defensivo e de facto agora aqui a Ricardo faz o mesmo que o Guilherme há pouco correspondente com uma excelente defesa quando o gol parecia eminente após este remate de Milder que veio para a posição de Genas jogador o jogador o jogador o jogador de Milder o ataque de Tart por todos os meios cá está o lance de há pouco a fugir a armadilha do fora de jogo Kieran Dyer Milner o remate fortíssimo a defesa excelente de Ricardo está um bom trabalho também do Dyer que está sendo um jogador influente nesta equipa inglesa e depois aparece no meio o Milner no apoio ao ataque não é só portanto o Dyer nem o Shear antes de desmorar-se bem toda a formação inglesa e os jogadores que fazem o apoio aos atacantes aparecerem rapidamente nas imediações da área leonina a criar emprego e obrigar o guarda-redes a esta excelente intervenção de Ricardo e agora a resposta do Scott o sapinto do Alá do Alá vamos ver se ele arrisca o remate para o Rockenbach tem ali perto Carlos Martins vai variar o jogo Rui Jorge Rui Jorge mete no meio Moutinho Rui Jorge pode marcar por cima mal empregado nesta jogada o Rui Jorge que nas apostas em Inglaterra como dissemos na primeira mão era o jogador mais improvável de marcar ele teve uma excelente ocasião para marcar em Newcastle aqui novamente possibilidade de fazer o golo bola por cima e são parecidos os dois remates do Rui Jorge bem ali a bola a ficar bem preparada por João Martins no primeiro jogo no primeiro jogo no primeiro jogo o remate foi feito com a parte interior do pé esquerdo bem ao jeito do Rui Jorge seria um golo de bandeira este aqui ele surge depois de aberto ali o corredor para o remate mas o Rui Jorge tem sido inexedível ele tem corrido quilómetros neste jogo ele tem se desesperado em ações atacantes ele tem sido extremos-esquerdo do Sporting e por isso não sabemos até que ponto ele conseguirá aguentar este jogo até o final agora o Sapinto quase que se desesperado ali em direção ao banco de suplentes já recomposto de lançamento para Babaiar é e o Rui Jorge está a dizer o árbitro que demora muito tempo a jogada no caso fé agora o Sporting Sapinto a pressão à falta de fé médio que veio do Portsmouth para o Newcastle e novamente Rockenbach vai assumir a marcação deste livro e talvez a pedir um cruzamento para a área mas nunca se sabe por ser o terceiro aconselho à jogada afasta-se da bola Carlos Martins Rockenbach o quarto é de Taylor e é canto canto para o Sporting magnífico jogador apesar da sua que tem realidade Steven Taylor os Martins o quarto pertence a Alan Sheber muito colaborante nas ações defensivas então que na próxima temporada vai comemorar as funções do jogador e também do jogador e agora uma ocasião para Sapinto não chega a tocar na bola recupera Nicolai tenta ganhar a linha para cruzar não permite Steven Carr só está sapinto na área voilá o João Moutinho recuperar a bola José Prisão não está contente pelo facto que Nicolai e o Alastra estaria a seguir para as aulas quer que um deles fique na área Jorge é porque Nicolai é o jogador fisicamente mais forte tem que batalhar ali entre os centrais para ganhar posição e foi por isso mesmo que foi hoje escalado para o jogo de facto é a sua posição natural poder bater-se com centrais poderosos fisicamente Rumble Sapinto caiu fica por testar falta não é atendido Rogério é ganhar na raça excelente a entrega do jogador brasileiro não passa depois Carlos Martins por babaiar fé e muitos problemas muitas dificuldades para o Lucas a ser do seu make-up o sapiente para o melhor não começando a ultrapassar João é um último é um último que parou na diferença de estatura mal agora a entregar este é o Charles de Zóbia Boyer Carr tem aqui Kieran Dyer do braço do ar vir a bola do outro lado estava Milner agora não é falta de incentivo do público o Sporting se pode queixar nesta altura atenção que do lado do Leonino já estão em exercícios de aquecimento Maurício Pinilha e Pedro Barbosa agora também o brasileiro Mota vai para aquecimento tem opções de ataque do Alain tem ali o apoio também de Paul gamete para Nicolai do Alain rebate sai fraco defesa sem problemas para Shea Given é um jogo de facto de alto risco este do Sporting a apostar tudo a arriscar tudo e depois a correr o risco de ser apanhado indo contra pé Dayer lá fora de jogo Beto Dayer tenta forçar ali a porta está fechada este é Zogbia Boyer excelente aqui a classe de Rui Jorge a roubar a bola levanta para do Alá choque com Kar com a quarta de sinal diz que é lançamento lançamento para o Neil Castle vamos a caminho dos 10 minutos da segunda parte Hockenbach do Alá Taylor sem cerimônias sem grandes terrorites estéticos o interesse é tirar a bola dali sim agora a bola a ir muito pelo ar aos repelões não é esta a forma de jogar com o Sporting naturalmente e sempre que opte por isso sai-se sempre mal e aí Gramsona se vai de novo mexer na equipa preparado para entrar já está o número 5 Andy O'Brien entretanto o Aze Alkmaar está apurado se empatou a uma bola com o Villarreal se o Sporting eliminar o Newcastle já sabe com quem vai jogar os holandeses do Aze Alkmaar e também a notícia que logo a seguir este jogo vamos ter a grande entrevista Judito Sousa tem como convidado o primeiro-ministro de Portugal José Sócrates e o rescaldo desta partida será feito na RTPN no canal 8 da TVC e agora uma vez mais a defensiva do Sporting é muito bem a funcionária por colocarem fora de jogo é assim que deve fazer sempre aos dianteiros inguenses Sapinto o Jorge é de Sapinto tenta furar guarda a bola para Carr muito experiente este lateral também internacional pela República da Irlanda Sapinto na área não está aqui ninguém para concluir surge agora João Moutinho é luta com Nzogbia melhor João Moutinho cai à falta mas ainda fora da área mais um mais meio-méter era grande na liga troca ali algumas palavras João Moutinho e Nzogbia este é o babaiar mas era Nzogbia que faz a falta e de facto é bem fora da área e quem vai sair na equipe do Newcastle é o número 19 penso Brambu 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 que esteve a aquecer ainda antes de começar a segunda parte alguns minutos sozinho no relva talvez um problema físico obrigue a esta substituição Brambu também estava em dúvida para jogar talvez ressentido de alguma lesão eu penso que ele também já não tinha jogado há uma semana devido a um problema físico e entra O'Brien certo? portanto é alteração Carlos Martins afasta a equipa do Newcastle dizemos que era uma alteração que não vai fazer qualquer revolução na defesa na equipa do Newcastle e agora há aqui uma simulação de Dair que via cartão amarelo claramente a tentar eludir o árbitro o árbitro deixou ali um aviso que poderá mostrar um cartão amarelo Alexandre o Cairon Dair faz gestos para o banco dizer que fez uma futura não pode continuar em jogo não sei se não é aqui tocado nas pernas apesar de ser ligeiramente é capaz de ter o 25 de contato mas não é muito perceptível Rogério Carlos Martins Zapinto consegue o cruzamento do Alá melhor car ainda Polga pode rematar o toque Polga não sai o remate Nicolai ainda Polga contra o corpo de Lee Boyer fica caído não sei se não terão utilizado os braços para interceptar o remate então é um remate à queima-roupa a pouca distância o árbitro o que é que decide é Lee Boyer queixa-se numa zona extremamente dolorosa e agora aqui muitos protestos dos adeptos para com o quarto árbitro que foi ali fazer uma grande repreensão uma repreensão bastante dura com José Peseiro treinador do suporte o jogador tem ali um gesto dos braços e este ano optou pela formação inglesa do Mikasa ele que a última vez que esteve neste estádio foi para ficar no banco nesse Portugal o gol do Olanda do Oroco sai Dyer talvez o o melhor jogador da partida é verdade o jogador com uma grande movimentação no ataque foi ele que marcou o golo também deu algumas fez alguns lances que podiam ter dado mais ou menos mais algum gol à sua equipa esteve de facto muito mais em foco que o consagradíssimo Shear e agora entra Clever e com esta substituição mais uma Sunas não nos surpreende não está achando qualquer novidade são sempre substituições de defesa por defesa avançado por avançado não há aqui grandes alterações nos xadrez da equipa olha e agora Ricardo Sapinto vai ver que ele tomará uma entrada algo perigosa sobre o Taylor há pouco vimos também o momento de lesão de Kieran Dyer e o Cássio que a meia hora do final da partida esgota as substituições e há jogadores com problemas físicos Alexandre estou agora aqui melhor exatamente o Bavaillard está com problemas musculares estava ali sozinho a fazer os exercícios com que notar dificuldades e isso pode de facto ter influência no decorrer do encontro o Bavaillard que foi dispensado para o Chelsea portanto por José Mourinho apesar de ser um jogador de 26 anos e já com provas dadas mas a verdade é que saiu nesta temporada passada e aqui é para arreglar algumas dificuldades vamos ver se a sua condição física lhe permite continuar até a final e o Ricardo Sapinto vai ter que ter cuidado um pouco da forma como se vai entregar ao jogo porque depois do gole amarelo já foi repreendido de novo pelo árbitro sué entretanto noutra partida destes quartos final da Taça UF o OXR eleva para 2-0 diante do CSKA precisa de mais dois golos para empatar a eliminatória para superar o adversário neste caso Sá Pinto oi Jorge Rockenbach vai apostar este é o rebate saiu ali enrolado e também Mários Nicolai à espera da bola poderia ter desviado é mais um canto estatística de canto extremamente favorável à formação leonino entretanto ali algum desentendimento é agora o Che Guevane teve uma atitude não muito bonita aponta que a bola para longe da marca do pontapé de canto Carlos Martins o Subirbento para fora grande elevação do Central leonino a surgir muito bem tem tido dificuldades os jogadores do Sporting em conseguir ganhar conquistar estas bolas pelo Ara aliás mas para contrariar esta ideia o gol do Sporting foi obtido de cabeça pelo Mários Nicolai e agora Beto em excelente posição e sobretudo mal vigiado pela defesa inglesa que é isso que surpreende tanto os jogadores ali e a deixarem o Beto ali em posição privilegiada para marcar José Poceiro esteve a conferência acusados juntos o Eduardinho e o Luís Martins está para breve a primeira substituição do Sporting Rockenbach do Alá um pé de falta na última vez e atenção Zogbia ganha o lançamento o bola bateu nas pernas de João Martinho continua de facto um jogador impressionante em termos de entrega e de luta neste meio campo do Sporting é de facto um excelente valor a equipa do Sporting possui mais um jogador das escolas de jovens do Sporting e a equipa do Sporting naturalmente quer apontar com o seu concurso nos próximos anos apontar do que tem sucedido como grandes valores que depois tem arrumado para o estrangeiro João Martinho aqui a fazer mais uma vez uma excelente exibição quer no plano técnico onde é quase inestível quer no plano também físico tem aguentado bem no confronto com jogadores já batidos nessas andanças depois de nova troca de palavras com Luís Martins outros juntos José Peseiro próprio diz a Pedro Barbosa para se preparar é ele o primeiro a entrar no supernante do Sporting atrás de Hockenbach para Ricardo estava ali naquela zona do terreno um grande concessamento fez bem a Hockenbach o passo aqui é que não sai nada bem a Rui Jorge para do Alá o tempo vai passando Carr também não consegue evitar a saída da bola dando lançamento para a formação leonina recordamos que o Newcastle já esgotou as três substituições mas babaiar o Byron tenta-se em campo sem aparentar grandes dificuldades e foi isso há pouco que penso que o guarda-redes do clã do Sporting Nelson tentou chamar a atenção de José Peseiro tenta explorar a condição física menor do lateral esquerdo do Newcastle que será esta ação de Melner pode ir ao cruzamento vai rastar fácil Polga para poder terminar nas mãos do Ricardo expomos já o Sporting por Beto do Alá Rui Jorge Nicolai Rui Jorge vai passar por Fé o Sporting é como estar o arremesso muito agitado no banco como sempre José Peseiro muito nervoso vimos ali a reação há pouco daquele falhanço de Beto na sequência do pontapé de canto Hockenbach João Botinho e já é de apostar o remate para fora sem perigo não tablou em ninguém portanto é pontapé de beleza para a formação do Newcastle 20 minutos do tempo Sporting e o Newcastle estão empatados a uma bola na primeira mão o Newcastle venceu por 1-0 a vantagem é da formação inglesa Pedro Barbosa já vai despindo o fato de treino e conversando ao mesmo tempo com o José Peseiro Zóbia só falta de Polga agora a ser ainda mais rápido a chegar à bola este jovem francês de 18 anos fica queixoso mas já não parece ser muito difícil de recuperar está a ser mais desenvolto e a ser mais decidido no ataque à bola o jogador do Newcastle que tem a missão importante de despedir Lauren Robert exato e ele acreditou que podia chegar à bola perante algum alguma desatenção algum desinteresse por parte do Rogério que apostava na saída da bola e ganha aqui no livro o corte foi do Roggenbach Boyer Jomotinho Sapinto vai ser ali atropelado mas o Arbitisco não há nada e o Boyer Steven K está sozinho recebe no peito já não tem ângulo para arrematar não parece dele não é um jogador que apesar de não ser muito profícuo é um agulhador perigoso sai Carlos Martins entra Pedro Barbosa Vavaia olhou há pouco para o banco para a Sonas dizendo que que bom que era e se tem alguém para entrar para o seu lugar Pedro Barbosa em campo o que parece Rui esta decisão é claro que para os homens do meio campo Pedro Barbosa substitui Carlos Martins também não traz novidade em termos de substituição ele vai ali pautar o jogo da sua equipa e nesta altura o Carlos Martins poderá não estar na melhor condição depois do desgaste imenso que o jogo já proporcionou obrigando o Sporting a estar sempre a pressionar o seu adversário portanto impunha-se alterações e a Barbosa é uma delas e é do Alá que se vai encostar a babaiar ordens do José Pozzano para explorar precisamente a insuficiência do defesa francês aliás nigeriano ao serviço da equipa inglesa perigosíssimo agora no Castle Trivert tem Schiller do outro lado o corte saída Schiller pode ser o golo é perigosíssimo defende Ricardo um corte imperfeito o Schiller ainda a aproveitar rematou mas Ricardo desta vez a impor a sua categoria mais uma vez ali a aparecer um jogador isolado no lado direito do ataque inglês nesse caso era Roy Clevert ali a colocar a bola depois o alcance do seu companheiro mas isto por causa do avanço sempre no terreno de Rui Jorge a deixar sempre grandes espaços para os seus adversários e ali eles podem cadear algum perigo como agora acontecer eles podem como dissemos e temos vindo a dizer ao longo do jogo apostar no ataque e portanto também correr riscos que é atrás Schiller para o João Moutinho para o João Moutinho para o João Moutinho para o João Moutinho devolve o João Moutinho lá está Rui Jorge muito adiantado sempre ele tem feito ali aquele flanque de partimento sozinho agora com o apoio de Carlos Martins agora com o Alassar que jogavam naquela naquela faixa mas de facto tem sido inestível de brilho Rui Jorge a correr bastante naquela naquela faixa de terreno do lado esquerdo e agora mais uma vez toda a equipa do Newcastle na sua área mais para mais este ponto de pé de campo é não há ninguém na linha divisória do Meca curioso agora é Rockenbach nos cantos Schiller tira e cá atrás apenas Rogério estende-se agora a equipa do Newcastle Barbosa João Moutinho Sapinto é do João Moutinho Barbosa o remate Nicolai ninguém consegue rematar agora novo cruzamento Bayer e Chegui mais uma vez nasce desta desta jogada da insistência de João Moutinho que perdeu a bola mas não desistiu e conseguiu imediatamente recuperá-la Rockenbach Beto do Alá o Corteller imperfeito Barbosa tem ali Rui Jorge o remate defesa recarga golo Sporting mas o golo é validado golo do Sporting dúvidas na posição de Sapinto mas o golo é considerado e o Sporting passa a vencer por duas bolas a uma quando estamos com 26 minutos do segundo tempo e tudo a começar no lance no lado direito com o do Alá a vencer a posição de um adversário e depois a meter a bola lá no meio na sequência do lance a bola depois a surgir do lado contrário o remate a defesa que esta Barbosa obrigar Guiva nesta defesa incompleta e depois na recarga Sapinto aparecer e fazer o golo algo que já se esperava há algum tempo o Sporting já desesperava mas consegue finalmente atingir o segundo golo e agora é a cavalgada para o terceiro que a surgir que dará a qualificação à equipa reunida mas muito cuidado ainda na defensiva porque a equipa do Rio Caça também poderá depois apanhar o Sporting de um outro pé como dizias Alexandre a equipa por vezes puxa pelos adeptos estes acordaram com o segundo golo e agora Alvalade está em delírio e portanto nas meias finais já estão o CSKA e também o Parma para além do Azel Alkmaar o CSKA perdeu por 2-0 frente ao Occed mas trazendo uma vantagem de 4 golos e o Parma empatar com o Austro-Deviana a 0 portanto também apurado só falta saber quem é que vai ser apurado desta eliminatória entre Sporting e Newcastle Sporting precisa de mais um pequeno esforço de mais um gol é Pedro Barbosa vai à linha pode tirar o cruzamento Steven Carr atenção a bola por cima João Moutinho de cabeça grande cruzamento de Pedro Barbosa João Moutinho talvez o elemento mais baixo em campo a surgir ali no coração da área para concluir de cabeça a bola foi um pouco por cima da baliza de Che Guevara também foi um lance com a assinatura do Pedro Barbosa que ele vai à linha simula o centro e depois faz o centro sim mas com o pé direito bem direcionado colocando a bola ao alcance do jogador que surgisse no eixo que foi nesse caso Moutinho uma bela jogada de Barbosa como ele sabe fazer e o Sporting aqui é disponibilizar uma boa ocasião é o tudo por tudo do José Pezeiro vai entrar Maurício Pinilha mais um avançado não sei se por troca com o Nicolai se um elemento mais recuado da equipa talvez seja por o Nicolai atenção Scherer a escorregar Breuer ainda no chão sai o Sporting o jogo está de facto aberto está um jogo empolgante Rogério para o Jorge a primeira colocação dos colegas não tem ninguém para a frente tem ali a ajuda de Pedro Barbosa que vai dar mais dinamismo à equipa quem vai sair no Sporting é Mário e os Nicolai trouxe Pedro Barbosa mais esclarecimento mais critério e acima de tudo liderança é isso a liderança que é importante da equipa no Sporting e o Pedro Barbosa é excelente nesse particular agora Pedro Barbosa tinha do Alá completamente sozinho do outro lado atenção bem visível aqui nesta expressão de grandes zonas dos adepos do Newcastle e Mário e o Nicolai sai a correr do Real Vado para que não se percam muitos segundos nesta substituição um homem nem sempre compreendido aqui em Alvalade evidente que ele tem sido importante na seleção chilena mas aqui em Alvalade não tem conseguido aquilo que muitos lhe contavam que era de facto os êxitos e as grandes exibições e hoje por acaso marcar o gol da vitória da vitória da passagem à miniatória enfim seria de facto a sua grande consagração e os adepos nunca mais esquece ali ou não é verdade estamos no último quarto de hora Sporting vence por 2-1 mas não é suficiente Sheik-Even longo pontapé Klyvert ainda ali Boyer Alan Scherer tem Zogbia na esquerda para lá que vai a bola Lee Boyer pede a bola está no coração da área Zogbia o remate de Alan Scherer para fora era perigosíssimo Alan Scherer ali bem enquadrado com a baliza do Sporting arriscou de longe mas Ricardo nem teve que se empenhar Rogério isto devem ser os 15 minutos mais empolgantes da temporada é certamente um dos jogos fulcrais da temporada do Sporting Pirilha tem do alá Pirilha cruzou tira cá é canto para o Sporting Pirilha foi contra os painéis publicitários excelente jogada do Pirilha que coloca a bola se não fosse carro no quarto da bola chegaria com perigo Pedro Barbosa que estava parado se não fosse mais uma jogada de muito perigo rubricada pelo ataque da equipa leonina e agora tudo é por cima claro o no campo o Sporting Beto Beto há pouco não marcou a marca agora Beto 3 a 1 e o Sporting tem possibilidades de passar às meias finais tem agora vantagem na eliminatória e vejam bem os festejos aqui em Alvalade loucura total Alessandro José Peseiro abraçou-se a toda a gente no banco de suplentes do Sporting não estamos a dizer que tudo era possível e cá está de tanta pressão de atacante a equipa do Sporting a conseguir o terceiro golo e a dar a volta ao resultado e à eliminatória que este excelente cabeceamento de Beto à sua maneira ele e Polga são brilhantes neste tipo de lanços de cantos apareceriam ali e a levarem-se bem e a conseguir o golo guarda-redes given batido 3 a 1 e quem fica cá em baixo é Taylor número 27 permite a elevação de Beto grande cabeceamento e o Sporting tem o apuramento na mão estamos a pouco mais de 10 minutos dos 90 o Gramsson assente pela primeira vez o que é o inferno de Alvalade em verdade ele já ganhou aqui no antigo estádio de Alvalade por 4 a 1 pelo Benfica mas ainda não tinha apanhado esta equipa do Sporting de José Peseiro que está de facto a fazer uma temporada notável a nível do Taço e também a ter a nível interno e a formação do Newcastle que o ano passado chegou às meias finais desta mesma Taça UEFA agora com sérios riscos de ficar fora foi eliminado o ano passado pelo Marseille por 2 a 0 com dois gols no Drogba agora no Chelsea como é sabido Marseille que depois perderia a final com o Valencia e agora o Sporting com grandes possibilidades de passar às meias finais igualando o tal melhor resultado em 91 quando foi eliminado nessa fase pelo Inter de Milano e de facto é preciso ter uma grande confiança para afirmar aquilo que disse o José Peseiro que mesmo que o Newcastle marcasse em primeiro lugar acreditaria sempre que o Sporting passaria a eliminatária e é isso que está a verificar é verdade o Sporting apostou no ataque desde o início correu os tais riscos que temos vindo aqui a apontar mas esta formação inglesa de facto teve aí momentos de alguma lucidez que puderam pôr em causa a possibilidade do Sporting de passar a eliminatória sobretudo depois de obter o seu golo muito consentido como também já dissemos mas a equipa do Sporting acreditou sempre e agora está em boa posição tanto mais que a formação adversária não tem possibilidade de alterar o seu xadrez já pesa as três substituições e alguns dos seus jogadores não parecem nas melhores condições o Sporting continua no ataque como se por acaso ainda tivesse marcado mais algum gol e este jogo é de emoções fortes há um Adepto que está a sentir mal já foi pedido a assistência dos bombeiros no Calvado é do lado contrário ao das câmeras junto à linha lateral o Adepto com essa coisa não aguentou as emoções dos últimos minutos o Sporting ganha um livre aqui falta sobre Sapinto o lance já muito perto da área do Newcastle falta de Stephen Carr e o Sporting beneficiar de um livre com o Hockenbach a tomar balanço talvez seja ele a assumir a responsabilidade da marcação deste bom tapé livre Chega even a dar indicações aos colegas estamos nos últimos 10 minutos 10 minutos para os 90 o Sporting já esteve a perder marcou 3 golos se o jogo terminar assim apura-se para as meias finais onde já tem o Aze Alkmar à sua espera e é mesmo o Hockenbach a tomar muito balanço para fora sem perigo Alexandre e neste estádio embora num camarote há um jogador do Newcastle que deve estar a sofrer a bom sofrer pelo Sporting estamos a falar obviamente de Hugo Viana ele não pode atuar devido ao comprovínse entre os dois clubes cá está o pontapé de Hockenbach Abaiaro Fé Ká adianta em vazio vai recuperar o João Loutinho não sei se não será mesmo o melhor em campo este João Loutinho que faça a fantástica atenção mais uma que está a pôr em campo em Alvalade haverá outros certamente a merecer elogios esses destaques individuais vão ser muito discutidos há outros também eles tiveram muito bem já se orientei o facto de Rui Jorge ter sido inestível na forma como se tem batido Castaño sempre ligado ao gol na equipa do Newcastle mas de qualquer forma isso não mancha a sua exibição o próprio Pedro Barbosa entrou muito bem na equipa como já se esperava o do Alá também tem um posto pela cabeça em água aos defensores contrários pela sua velocidade é um jogador que se mexe muito bem e foge bem às marcações que é isso que é importante para uma equipa que tem vindo aqui a jogar muito fechada na sua defensiva sempre que se podem ter a posse de bola e portanto a velocidade do Alá tem de alguma forma apanhado desprevenida o seu adversário direto uma porrada aconteceu quem é ali a fazer o jogo perigoso é e riste mas o que importa aqui salientar é de facto a filosofia do jogo do Sporting a aposta do técnico José Pizeiro para este estilo de tentar empurrar o seu adversário para o seu meio campo o conseguiu desde o início não foi feliz nos minutos iniciais ao sofrer o gol que na altura teve um sabor a injustiça mas o Sporting conseguiu mesmo assim não se deixar a quebronhar e agora tem que continuar a mandar no jogo e não pensar que esta missão já está concluída porque faltam ainda alguns minutos e a equipa de adversário não pode marcar o segundo golo e aqueles minutos pareciam ser curtos para a recuperação agora passam mais ou mais tempo são uma eternidade e já se vai olhando para o relógio no ganho com o Sporting é isso há que tentar continuar a controlar o jogo Zogbia ali bem Rockenbach a dar já para a Dualá não passa por Serecino Babaiaro entretanto Ricardo Sapinto já deu a entender para o banco que talvez não esteja já nas melhores condições físicas custódio custódio está preparado para entrar o Sporting ainda tem uma substituição para fazer todo o rescaldo desta partida com entrevistas aos principais protagonistas da RTPN canal 8 da TV Cabo logo a seguir esta partida a entrevista com José Sócrates na grande entrevista conduzida um programa conduzido por Judito Sousa a RTP nos grandes momentos com a Tibeto Taylor vai lá João Moutinho Pirilha sai o Sporting Barbosa pode tocar para Rui Jorge avança Barbosa está ela a receber a bola novamente Rui Jorge Sporting a fazer circulação de bola tentando controlar o maior parque do tempo e cartão amarelo é uma entrada muito rude sobre o Sapinto em Sapinto em 2019 entretanto os adeptos ingleses do Newcastle nos cerca de 2.500 adeptos que viajaram terras de uma cidade parece que desapareceram aqui do estádio o Sede Alvalade um braço levantado a atingir na cabeça Sapinto e a confirmar se esta será a primeira derrota do Newcastle na presente época da UEFA uma equipa que em 11 jogos ganhou 10 e empatou 1 precisamente com o Sporting na fase de grupos agora aqui a conhecer o sabor amargo do desairo e logo por 2 golos de diferença é o Newcastle que já tinha defrontado o Sporting 3 vezes ou 3 ocasiões nesta época mas sempre em casa dizia o José Peseleiro aqui em Alvalade a história vai ser outra e com os vistos está a ser estamos a 5 minutos dos 90 vemos ali as mãos de Shea Given e o Sporting controlando o adversário já ninguém consegue estar sentado no banco de suplementos do Sporting Irelha vai arrematar vai aqui para Dualá Dualá está a lei ar os africanos cruzamento em desvios lá estava Pinilha preparado para cabecear e sabe o caça por Milner desarmado Rui Jorge Taylor Fé Lee Boyer encontra Steven Carr Alexandre é impressionante até cansa ver aqui junto ao Realvado a forma como João Moutinho se entrega à luta à procura de recuperar a bola mais se possível agora agora Ricardo deixar a bola sair pela linha de fundo ganha mais alguns segundos pontapé de baliza para o Sporting e vai então entrar custódio Rui o Sporting diz é o regresso à competição de custódio ele já estava há mais de um mês parado Rui o Sporting está de perto conseguir um grande feito é verdade igualar o tal proeza de 91 chegar à meia final Sporting na taça UEFA nunca não conseguiu melhor do que isso até agora na taça das taças como sabemos na extinta a taça das taças foi campeão em 64 e portanto é um passo conseguido de facto um resultado histórico numa época que pode ser ainda mais histórica é uma questão de se aguardar algumas jornadas mas isso também vai causar problemas à gestão de Peseiro por forma a ter a sua equipa operacional nas duas frentes não esqueçamos que a final está apresada para o estado de Avalade para o dia 18 de Maio no dia 15 por exemplo a penúltima jornada do campeonato Sporting de fronte ao Benfica portanto são muitos jogos muita responsabilidade em jogo muitas dificuldades para a equipa leonina mas para já a passagem às meias finais pode ser facto faltam apenas 3 minutos para o final da partida não se pode ainda falar de qualificação que um gol do Newcastle dá-lhe a vantagem no corpo dos dois encontros uma vez que ganhou sem sofrer sem sofrer qualquer gol no jogo da primeira mão mas para já tudo a correr de defesa para a equipa do Sporting agora como custódio na sua posição ali de trinco ali à frente do quarteto defensivo o Sporting parece agora sólido a direita guarda vamos ver atenção pode ser não a bola para fora mas é inacreditável como o Sporting permite estas veleidades à formação do Newcastle era feia que entra ali por entre os centrais do Sporting reparem toca na bola Ricardo hesita fica a meio do caminho e agora muita sorte para a equipa leonina vai sair Ricardo Sapinto como já se esperava entra custódio Sapinto é claro não tem nenhuma pressa vai sair até vai lá o Che Guevara no guarda-redes falar com o árbitro por causa disso o FE bem pode rezar mas desta vez não teve proteção divina Sapinto vai ceder o lugar a custódio no Sporting muito próximo de voltar a atingir umas meias finais de uma competição europeia onde uma vez foi há 14 anos certo foi? é verdade em 90 e 91 eliminou o Malin o Timi Soara o Vitesse e o Bolonha e depois foi eliminado pelo Inter como já foi dito 0-0 em Alvalade com o Oceano a dispariciar algumas ocasiões de gol e depois em Itália o Sporting para dizer por 2 a 0 frente ao Inter que acabaria por ganhar o troféu Sporting praticamente a poucos minutos faltam o tempo de compensação talvez 3 4 minutos em 3-4 minutos juntar a Azel que Márcio escapado de Moscou e Parma de Itália o próximo adversário o Sporting confirmar este apuramento é o Azel Tomar da Holanda não se esqueça já a seguir a este jogo na RTP1 entrevista grande entrevista de Judito Sousa ao primeiro-ministro José Sócrates o rescaldo de toda esta partida com entrevistas aos principais protagonistas na RTPN Sporting a um pequeno passo de atingir as meias finais da Taça UEFA já não falta muito Ricardo é lá a pirilha é Nório Castro há pouco teve a ocasião de marcar foi como que um arrepio na espelha dos adeptos do Sporting vamos ter mais 3 minutos esta é a indicação 3 minutos separam o Sporting das meias finais da Taça UEFA a final agendada por este mesmo estádio estádio de Alvalade para o dia 18 de Maio mas ainda faltam dois jogos já se pode dizer isso só faltam dois jogos atenção pode ser o golo e a Rochenbach vai marcar atira golo 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 Sporting Rochenbach faz o 4 a 1 o Sporting com toda a certeza está nas meias finais da Taça UEFA o sonho continua vivo ao fim de dar a partida já em período de compensações 4 a 1 depois do Sporting ter estado a perder por uma bala a zero desde os 19 minutos é uma grande recuperação é um grande jogo do Sporting o Sporting a acreditar hoje nesta equipa que iniciou a partida a apostar no jogo atacante como já dissemos perante o Newcastle como já tinha confirmado que era uma equipa incómoda foi assim que a classificámos no propósito do jogo da primeira mão mas não mais do que isso é uma equipa que que não tem um rigor tático nem sequer a técnica dos jogadores portugueses que joga de uma forma com grande flexibilidade e por isso criou muitos problemas no jogo da primeira mão chegando à vitória até que podia ter ganho por mais um golo embora fosse talvez injusto se isso tivesse acontecido mas podia ter acontecido de facto agora aqui em Avalá o Sporting encarou o jogo com muito rigor apostou como disse neste esquema de três avançados Sapinto Nicolai depois de Avalá a jogar na aula mas no fundo também a apostar bem em ações atacantes e empurrou desde o início o adversário para o seu meio campo e depois teve o azar de sofrer aquele golo em contrapé mas isso não chegou para arrefecer o entusiasmo da equipa leonina que ainda chegou a empate na primeira parte e depois no segundo tempo abriu o livro fez três golos podia ter marcado mais também o Newcastle podia ter feito mais um golo enfim mas de qualquer forma a superioridade do Sporting neste jogo e no conjunto das duas partidas não foi posta em causa o Sporting é de facto melhor que este Newcastle e não é para caso que a equipa inglesa está longe da discussão dos primeiros jogais no futebol inglês e o Sporting está a jogar para o AZ Alkma que que diga-se é o segundo pancicado no campeonato grande dia esta grande festa no estado de Alvalade Sporting perdeu na primeira mão por um zero começou aqui também a perder por um zero se for um gol aos de nove minutos mas depois marcou quatro virou resultado gols de Mários Nicolai de Sapinto Beto e agora de Rockenbach é um jogo que vai entrar na história do Sporting aí está a final da partida festa de dos jogadores do Sporting em comunhão com a equipa técnica Debs também aos abraços o Sporting consegue um jogo histórico certamente que daqui a muitos anos não vamos esquecer esta partida e a forma como o Sporting conseguiu afastar dos quartos final ou melhor das meias finais o Newcastle Sporting meias finais da Taça UEFA o sonho continua vivo a seguir o adversário é o AZ Alkmar da Holanda já sabe a seguir a entrevista de Júlio de Souza a José Sócrates quanto a nós a esta vasta equipa da RTP presente aqui em Alvalade foi tudo muito obrigado muito boa noite e até uma próxima oportunidade do O que é o que é o que é o que é o que é?